As histórias surpreendentes dos empresários de sucesso da região do Tango e Sousa em Averdade.com Olá, voltamos para mais um programa mais empreendedor, para dar a conhecer mais um percurso de sucesso no que toca a empresários da região do Tango e Sousa. Vamos falar de um empresário que iniciou a sua carreira há mais de 25 anos, vários projetos a gerir empresas, a gerir pessoas e acima de tudo a gerir projetos de vida. Falamos de Paulo Portela, natural de Baião. Viva Paulo! Nem sempre foi assim. Começamos ainda o percurso de sucesso antes de ser empresário. Isso ajudou para o início, para a mudança, para tirar essa decisão que havia de ser empresário e seguir esse caminho? Sim, antes de mais, deixo-me cumprimentar quem nos está a ver em casa. e, no fundo, agradecer ao Jornal Averdade por esse tipo de iniciativas de dar a conhecer o que melhor se faz na região. Para além de mim, há muitos, muitos, infelizmente, temos muitos empresários de um patamar, se calhar, até superior. E que eu acho que o Jornal Averdade faz bem esse papel. E a comunicação social regional é indispensável para dar a conhecer o que vamos fazer no nosso território, na nossa região, no nosso conselho. Depois, em relação à minha atividade, é verdade que, antes de ser empresário, fui colaborador de pelo menos duas empresas. O que me permitiu tirar alguma experiência e permitiu-me, no fundo, ver que tinha necessidade de mais. Para além de ser colaborador de uma empresa, eu queria mais, queria liderar um projeto, queria fazer uma coisa minha, fazer uma, digamos, uma empresa diferente daquilo que já existia no mercado e foi por aí que comecei. No entanto, quero ressalvar que a minha aprendizagem, enquanto empresário, deve ser duas grandes empresas que há na nossa região. Uma delas que ainda está em atividade, que é a Sociedade Empatizadas do Mar, onde eu fiz o meu estágio profissional de um curso técnico-profissional que tirei e onde trabalhei pela primeira vez, me deram a oportunidade de aprender. E depois uma empresa aqui da região, que já não existe aqui do Conselho, em que me foi dado por esse empresário, ou seja, por um empresário responsável por essa empresa, infelizmente que já não existe hoje, um dos grandes valores que eu ainda hoje pratico, que é quando temos um problema, não devemos fugir dele, se fugirmos dele, em vez de um, ficamos com dois. E, portanto, ainda hoje, agradeço a essas pessoas, no fundo, as lições que me deram e que eu hoje ainda pratico e que, no fundo, também dou de exemplo, muitas vezes, com quem falo. Há 25 anos criou a Vialcil, é uma empresa que começou com 5 funcionários. Neste momento já vão com quantos? Neste momento temos 74 colaboradores, que 80% são oriundas do Conselho de Baião, depois temos dos Conselhos Vizinhos e, portanto, somos uma empresa que, penso eu, que seguir à Câmara Municipal e à Santa Casa da Misericórdia, e sabemos que somos a empresa que, no Conselho de Baião, mais emprega pessoas de Baião e a trabalhar diariamente em Baião, depois temos a área internacional, que estamos a falar do patamar, e foi aqui que começamos, em Anced, Baião, é aqui que estamos, é aqui que já fomos várias vezes receados para sair do Conselho, inclusive, para Conselhos Vizinhos, mas mantemos-nos cá, temos um custo de, digamos que, de operação um bocadinho superior, porque estamos longe de tudo, mas gostamos de sair, e a nossa ideia é continuar cá em Anced e em Baião, neste caso. Estes 25 anos, de 5 para a quantidade sempre em crescente de funcionários, também traz aqui um desafio, que é gerir pessoas e gerir a vida dessas pessoas. Como é que tem sido esse desafio? Olha, eu costumo dizer, ainda há poucos dias escrevi um artigo disso, que o melhor que têm as empresas, o maior património que as empresas têm, são os colaboradores. Nem é as máquinas, nem o património, nem... isso conta muito pouco. Acho que os colaboradores é que fazem a diferença, e as equipas. E continuo a acreditar nisso, tanto que acredito que temos hoje uma equipa, a nível da gestão, que não depende só de mim, ou seja, eu sou, digamos que, o sócio-gerente da empresa, mas felizmente temos delegações de competências nas mais diversas áreas, e uma equipa de gestão, que me permite também estar um bocadinho mais à vontade para outras atividades. Depois dizer-lhe que nós já fomos mais, e as empresas têm isto, e nós temos que nos saber adaptar ao mercado, nós chegámos a ser 100 colaboradores, porque já tivemos operação nos Açores, e portanto aí, quando tínhamos operação nos Açores, passávamos de 100. No entanto, devido aos condicionantes do mercado, fomos obrigados a ir reduzindo. Hoje estamos com este número de colaboradores, continuamos a precisar de mão de obra, e o facto é que estamos, no fundo, a admitir colaboradores estrangeiros, porque até há dois meses atrás não tínhamos colaboradores portugueses que quisessem trabalhar na vial de silo, ou que estivessem disponíveis, ou que houvesse no mercado para contratarmos, e pronto, cá estamos. Mas mais uma vez digo, em qualquer organização, sou daqueles que acreditam fundamentalmente que os colaboradores são quem fazem a diferença, as pessoas. Mas também se... As pessoas é quem fazem a diferença. É com eles que, quer nos momentos bons, quer nos momentos maus, também têm que se gerir. Quando, nestes 25 anos, de certeza que teve momentos menos bons, como é que foi gerir tudo isso? Sim, nos momentos menos bons tivemos muitos. Tivemos muitos momentos menos bons. As empresas é isto mesmo, é momentos bons e momentos maus. No entanto, há um momento que, para nós, para mim, enquanto responsável ao máximo, e acho que para quem cá está desde o início, foi o momento mais trágico, foi quando nós perdemos três colaboradores num acidente mortal, num acidente de trabalho. E acho que aí foi o pior, foi o pior porque temos perdido os três colaboradores, e foi o pior porque depois, psicologicamente, para os colegas, e uma vez que nós trabalhámos constantemente em vias de comunicação, foi difícil levantar a moral, foi difícil, no fundo, passarmos por cima disso. Mas isso foi o pior momento. Agora, piores momentos, quer financeiros, quer momentos de falta de trabalho, quer quando estamos por vezes de despedir pessoas, são sempre momentos difíceis. Quando, às vezes, já aconteceu, nem sempre conseguimos cumprir com as nossas responsabilidades, e já aconteceu, felizmente hoje a Vialcíl cumpre integralmente com a responsabilidade com os colaboradores, mas há uma altura em que isso não aconteceu, e também agradeço aos colaboradores o facto de terem-se cá mantido, terem acreditado que queríamos dar a volta por cima, e portanto, tudo isto são condicionantes, mas também temos que tirar as dilações, nos ajudam a crescer, e a aprender, e a enfrentar depois outros problemas que vão surgindo. E que conselhos dava a quem está a acompanhar, e que também é empresário, quando há estes maus momentos, qual é o melhor conselho que se pode dar? Os conselhos, se fossem bons, eles vendiam-se, não estava eu, enquanto empresário, vendia os meus. Não, o que eu digo é sempre, e continuo a dizer, acho que nós, enquanto empresários, devemos ser um exemplo, tentar ser um exemplo, principalmente nas relações com os colaboradores, e no cumprimento com as obrigações com os colaboradores. Acho que isso deve ser o maior exemplo que podemos dar, e o maior incentivo que podemos dar aos nossos colaboradores. Mas, por isso, também exigir dos colaboradores, que pensam que as empresas, no fundo, é daí que dependem o salário, é daí que dependem as famílias, é daí que depende a qualidade de vida de cada um deles. E também, eu não me canso dizer aos nossos colaboradores, que a empresa, embora tenha sócios, a empresa é de nós todos, é de todos nós que aqui, daqui tiramos o nosso salário, para podermos dar educação aos nossos filhos, para podermos ir de férias, para podermos proporcionar às nossas famílias a qualidade de vida que muitas vezes elas têm. E, portanto, também devemos olhar um bocadinho para as empresas que nos sentem nossas, os colaboradores, e que são. Porque a Vialcino, neste caso, posso dizer que temos uma política de distribuição de dividendos quando os resultados da empresa assim permitem. Temos uma política de regalias sociais, no caso do seguro de saúde, que permite com que os colaboradores se sintam mais tranquilos e que, no fundo, tenham melhores condições. E daí dizer aos empresários que, muito mais que os preços e que trabalharmos devidamente, no mínimo possível, digamos que, ou no máximo possível dentro da legalidade, com os colaboradores não podemos abdicar de tudo o que eles têm direito, combinamos com eles. Eu acho que daí é que está o sucesso das empresas e das organizações. Quando há os momentos bons, que, felizmente, nestes 25 anos serão mais na balança, como é que também se gera isso com a equipa? Também é uma motivação extra. Recentemente receberam um prémio da Ascendi, o primeiro prémio da Ascendi, relativamente à colaboração com a empresa. Como é que é também gerir estas premiações com a equipa? Bom, primeiro os momentos bons. Deixe-me dizer que para nós, os momentos bons, nós aqui que estamos aqui na parte administrativa, temos um momento bom todos os meses, que é quando conseguimos pagar salários até em pioras e com tudo direitinho, para nós é um grande momento. Portanto, todos os meses temos um momento bom. Quando conseguimos processar salários dentro do prazo definido, pagando tudo devidamente aos colaboradores, é um momento fantástico. É quando conseguimos dormir mais descansados. Depois, o fato dos prémios que nós vamos tendo, e já fomos com a PME a líder, portanto, já temos tido alguns prémios, e este, sem dúvida nenhuma, é um grande prémio, porque se trata de um prémio atribuído por uma das grandes concessionárias deste país de autostradas, e que faz uma avaliação anual a todos os fundadores que fornecem essa entidade. Esse prémio, o que eu disse aos colaboradores, foi que é agradecer-lhe, no fundo, não é, este prémio não é ganho por mim, é ganho pelos colaboradores e pela empresa no seu todo, mas isso só nos dá mais responsabilidade, e para o ano queremos ganhar outra vez. Portanto, temos é que dizer, se, senhora, somos os melhores, ou fomos avaliados como os melhores, mas dá-nos mais responsabilidade, e cada vez mais cumprir-nos com aquilo que devemos fazer para com os nossos clientes, quer com a Ascend, quer com os outros clientes que trabalham connosco. Aliás, é o nosso cartão de visita, as normas de segurança e a forma como nós abordamos o mercado e como nós estamos no mercado com os nossos clientes, é o cartão de visita da Vialcila. Pontualidade, disponibilidade e qualidade. São, para além da Vialcila, mais duas empresas, portanto, divide-se também por essas duas empresas, três no núcleo, no universo das suas empresas, pois também, e a par desta gestão de empresas e de pessoas, ainda tem um percurso no movimento associativo. Como é que é gerir, e porquê que também partilha esse tempo com os movimentos associativos da Terra? O movimento associativo acabou em 2018. Portanto, eu tive 10 anos no movimento associativo, agora vou participando nas atividades, neste caso, da Associação Empresarial de Baião, enquanto associado, mas como dirigente acabou em 2018 a minha participação enquanto presidente da Associação Empresarial de Baião e em 2019, enquanto presidente do Conselho Empresarial de Tom Guiçosa. Portanto, foram experiências que eu considero fantásticas, que agradeço muitas vezes aos associados e aos meus colegas das outras direcções, das associações, o facto de terem confiado em mim, mas principalmente aos associados da Associação Empresarial de Baião e aos empresários de Baião, que são fantásticos, apesar de muitos nem sempre concordarem, nem sempre perceberem algumas das atitudes que nós, direcção, tomávamos, mas que sempre nos trataram, e a mim pessoalmente, da melhor forma, que me deram a oportunidade, e daí eu guardar sempre com uma grande alegria o facto de ter estado na Associação Empresarial, que me deu a oportunidade de fazer coisas que de outra forma não conseguia, e eu gosto de fazer coisas diferentes, que me deu a oportunidade de conhecer pessoas e ter um núcleo de amigos e de conhecimentos que de outra maneira não conseguia, e portanto, eu sou daqueles que digo que o mundo empresarial, o mundo associativo, por vezes nós ficamos a perder tempo, até de ordem monetária, mas depois temos que ver aquilo que ganhamos, que é o conhecimento das pessoas, que é o conhecer das novas realidades, e eu acho que aí, permitam, eu acho que fiquei a ganhar bastante. Portanto, eu não sou daqueles que digo que o mundo associativo, coitadinhos de nós, que estamos lá por amor à camisola e porque nem ganhamos nada, não. Temos que ser sérios, e sérios é dizer que realmente dependemos muito do nosso tempo, muito, talvez, com algum prejuízo monetário, muito prejuízo monetário, mas no fundo depois temos que tirar o reconhecimento, o aprendermos, o conhecermos, e portanto, fazemos contas a isto tudo, porque acho que isto também é proveito, e dizer que, no fundo, eu acho que fiquei a ganhar muito, acho que a instituição também, também, perdoe-me a presunção, acho que de alguma visibilidade e alguma perdibilidade à Associação Empresarial de Almeida, eu e as direções com quem estiveram comigo, mas também ganhei, e agradeço-te, e agradecer aos empresários o facto de me terem dado essa oportunidade. A parte também desse movimento associativo e da gestão de empresas, tem também ainda um percurso político, como é que está a ser feito esse percurso, quais os objetivos e anseios? Oh, um percurso político não, deixe-me dizer, que eu sou militante de um partido há 25 anos, e não escondo, sempre, nunca reneguei as minhas origens, no entanto, desde que entrei na Associação Empresarial, instituímos uma regra, que foi, qualquer membro da direção da Associação Empresarial, que se quisesse candidatar por qualquer lista política, tinha que se demitir da direção da Associação, porque nós entendemos, e eu neste caso entendo, que não é possível vestir duas camisolas ao mesmo tempo, ou vestirmos a camisola de uma instituição ou vestirmos de outra, e não fazia sentido estar em reuniões de manhã com o Presidente da Câmara, a reunir para atividades da Associação Empresarial, e tarde, estar em discordância com ele sobre assuntos políticos, e portanto, a política para mim, enquanto estive na Associação Empresarial, ficou completamente de lado, eu não escondo que gosto do meu conselho, aliás, já tive a oportunidade de provar isso várias vezes, gosto de onde moro, gosto de fazer coisas, não me conformo com os destinos que o meu conselho estava a levar, o que está a levar nesta altura, e não estou a falar no aspecto desta pandemia e da saúde, percebo que nesta altura as pessoas só não fazem mais e melhor porque ou não podem ou não sabem, e tenho que aí também dar os parabéns e perceber que as pessoas tiveram entrega total nesta fase, mas, reportando-me há três meses atrás, não me conformo com os destinos que o meu conselho está a levar, e por aí também me disponibilizar para poder fazer mais alguma coisa pelo meu conselho. Portanto, dizendo e fazendo a ligação que quando estava na associação não havia esse percurso político pelo menos a par, mas agora como não está num movimento associativo, é um caminho estes anseios políticos? Enfim, é um caminho que posso vir a seguir, só que depende de muitas situações, como já percebeu no que eu falei anteriormente, eu sou muito a favor das equipas, e as equipas, e hoje liderar uma Câmara não é o presidente de Câmara, não é a pessoa só que é mediática, só que é conhecido, só que tem provas dadas, que chega, não, chega a equipa, também faz muito, porque eu reconheço que tenham algumas limitações, ou muitas limitações nas mais diversas áreas, e que se não tiver uma equipa com pessoas tanto ou mais competentes que eu nas mais diversas áreas, acho que não iria fazer um bom trabalho, não seria bom para a Bahia, e portanto, também já desafiei algumas pessoas que eu acho que a Bahia tem muitas pessoas com credibilidade, a fazerem parte da equipe, e depois não, outra coisa que para mim é fundamental, eu tenho que sentir que as minhas empresas, ou neste caso, as duas empresas que eu atualmente que estou a elaborar que eu sou sócio-gerente, são três, mas duas dependem diretamente de mim, que estão relativamente bem, e que eu possa sair e as empresas continuarem, que é isso que me dá orgulho, é fazer as coisas e não ser preciso para as coisas andarem para a frente, e se eu for sentir isso, é claro que tenho a ideia de poder fazer mais e mais por Baião, no entanto, se isso não acontecer, não vou deixar de fazer coisas em Baião, não vou deixar de pôr algumas das minhas ideias em prática, porque entendo que não é só política quem se faz coisas pelos conselhos, hoje há muitas pessoas, conheço muitas pessoas que não estão na política e que fazem muito e muito por este conselho e por os outros aqui à volta. Paulo, para fecharmos e voltando à base, empresário, qual é o conselho que deixa? Dizendo aqui e fazendo esta contextualização que mais uma crise se vai abater pelo país, há uma empresa também que gostaria em expansão relativamente ao turismo local, como é que está a Belo Giro e nesta mensagem final, como é que se dá a volta em tempos de crise? Olha, a Belo Giro começou, portanto, começámos a atividade do ano passado, muito pequenina e este ano era o nosso ano de arrancarmos com, digamos, muito mais força do que conquistámos. Aconteceu o que aconteceu, infelizmente, mas isso foi para a Belo Giro para todas as empresas da área do turismo e, portanto, o que temos que fazer é não baixarmos os braços. Faço daqui um apelo, mas um apelo em que, com atitudes, e acho que a Belo Giro tem feito isso, muito pelas pessoas que trabalham, porque nós temos um diretor geral, muito pelas pessoas que trabalham na Belo Giro, que é fazermos as parcerias, que é darmos a conhecer os produtos que o nosso Conselho e a nossa região têm. Nós estamos no Douro e depois estamos na região de Otávio e Sousa, que temos uma panóplia de ofertas que podemos dar aos turistas. Fazer valer aquilo que eu acho que é importante é que hoje as pessoas não vão criar turismo em massas, vão criar turismo em pequenos núcleos e nós temos isso para oferecer. eu acho, mas isso é uma opinião muito própria, que hoje, e falo concretamente do Conselho de Baião, já devíamos ter uma campanha para o turismo, uma campanha de sensibilização para chamar pessoas a Baião, muito direcionada à Avenha e a Baião, e, portanto, acho que já devíamos estar porque se formos para o ar quando já outros conselhos e outras regiões estiveram a fazer, vamos ser mais uns. Portanto, acho que isso já devia ter sido estar nesta fase em andamento. De qualquer maneira, nós, Belos e Gios, estamos a fazer o nosso papel. Espero que este ano ainda façamos alguma operação. Nós vamos ter barcos para passeios no Rio, vamos ter segueis e cartas de cross para passeios na Serra, vamos ter garrotas, mortas d'água e depois vamos fazer pacotes em sintonia com os alojamentos turísticos que permitam ao turista nos procurar e nós fazemos o fato à medida daqueles que é os anseios de quem nos quer visitar. E, portanto, o que eu digo aos meus colegas empresários é que, muitas das vezes, nós baixamos os braços que não podemos baixar. Temos que, no fundo, às vezes, animar-nos uns aos outros, pedir a colaboração de todos, pensarmos de que se o meu vizinho do lado estiver bem, eu quase, de certeza, vou estar bem, e vermos que é uma coisa que eu notava enquanto estava na Associação Empresarial. E, perdoe-me, agora estamos aqui a divagar um bocadinho, mas que nem tudo o que é de fora nós somos capazes de dar tudo às pessoas que vêm de fora. E somos capazes de dar nada ao nosso vizinho, de nada, ao nosso parceiro do lado. A nossa concorrência não está dentro do nosso Conselho, a nossa concorrência está fora até do nosso país. Nem é, já vou mais longe, nem digo fora do nosso Conselho, digo fora do nosso país. E, portanto, acho que nós, empresários, em todas as áreas, temos que olhar um bocadinho para o vizinho do lado e perceber que, se conseguirmos ajudar o vizinho do lado, estamos, no fundo, a ajudar a economia local, estamos a ajudar a nossa região, e deixarmos isso de olharmos só para o nosso umbigo e queremos ser os maiores, porque acho que somos grandes quando conseguimos que, à nossa volta, estejam pessoas grandes. e isso, para mim, é fundamental. Muito obrigada, Paulo, por esta partilha. Nós vamos voltar para partilhar mais percursos de profissionais da região do Tâmega Sousa. São os empresários. É o programa mais empreendedor que vai dar, então, a conhecer o melhor da região. do Tâmega Sousa.